Sou Faça, chamo Helena Braga e compus a música do hino da nossa escola, junto com a professora Leonor, que já está aposentada. E esse hino é cantado em ocasiões cívicas aqui em nossa escola. Mas agora nós vamos passar a cantar sempre, para que os novos alunos possam ficar cientes e conhecer o hino dessa escola tão boa. E ele aceita. Escola Municipal Espanha, igual a ti nunca se viu, és a base do futuro de uma parte do Brasil. Todos que por aqui passam, nem te jamais se esquecem. Escola Espanha querida, faz espaços da nossa vida. Escola Municipal Espanha, igual a ti nunca se viu, és a base do futuro de uma parte do Brasil. Teus alunos e teus mestres, com carinho e muito amor, dividem o aprendizado, demonstrando o seu valor. Escola Municipal Espanha, igual a ti nunca se viu, Escola Municipal Espanha, igual a ti nunca se viu, Escola Municipal Espanha, igual a ti nunca se viu, és a base do futuro de uma parte do Brasil.